Tudo bom, pessoal? Vamos aí para o nosso último bloco sobre os direitos fundamentais. Essa parte aqui eu deixei então separada porque ela vai ser um pouco mais exclusiva, que fala sobre o direito da população negra a ser representada nos meios de comunicação. Veja só o que diz o 43. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. Então veja só que esses órgãos de comunicação aqui é o que? Televisão, filme, propagandas. Então sempre você tem que observar o que? O respeito à valorização da herança cultural e à participação da população negra. Em resumo, o que esses dispositivos aqui vão estabelecer são como se fosse cotas que deverão ser observadas em filmes, propagandas, para que um percentual dessas pessoas que estão aparecendo nessa propaganda sejam representantes da população negra. Até, eu não vou me lembrar agora exatamente qual percentual, mas a Constituição da Bahia, ela traz dispositivos específicos. Ela tem uma parte, ela chama do negro. E nessa parte do negro, ela coloca regras específicas sobre isso. Quantas pessoas, no mínimo, em uma propaganda devem ser negras? Não me lembro agora exatamente. Será que cada três tem que ser uma? Não me lembro agora, mas isso não é relevante agora para você. Aqui essa lei não vai entrar nesses detalhes. Veja só, ela vai apenas assegurar o seguinte, que quando você for produzir um filme ou uma propaganda destinada à veiculação pelas emissoras de televisão ou em salas cinematográficas, cinemas, né, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidade de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Então, veja só, esse dispositivo cria como se fosse uma cota para assegurar o quê, pessoal? Participação em filmes e programas de população negra. Mas não apenas para atores, tá? Então, para figurantes, figurantes são aquelas pessoas que aparecem no filme, mas não são os atores principais. E também os técnicos. Veja agora que essa exigência não se aplica aos filmes e programas que abordam o quê? Especificidades de grupos étnicos determinados. Por exemplo, você já pensou se eu fosse fazer um filme aqui no Brasil contando a história da Somália e colocasse todos os atores loiros do Olhos Azuis? Ia ser uma coisa bem ridícula, porque não tem nada a ver com a característica étnica do pessoal da Somália, que é a grande maioria negra. Da mesma forma, não faz o menor sentido, se você for contar a história do povo coreano, por exemplo, e colocar todos os atores negros, porque o povo coreano não é um povo negro, tá? Normalmente. Então, veja, essa regra aqui de você ter que ter atores, por exemplo, negros, não se aplica a filmes e programas que abordam o quê? Especificidades de grupos étnicos. Ou, por exemplo, falar sobre índio, tá? O índio não é um negro, entendeu? O índio é diferente. Então, não faz sentido também você colocar atores negros para representar índios, tá? Ficar uma coisa assim... Não ia funcionar, não ia ser adequado. Tá bom? Agora, veja que aplica-se a produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de TV e salas cinematográficas, também a regrinha do 44. Ou seja, deve-se observar isso, então, em filmes, programas e o quê? Em publicidade. Essa mesma regra do artigo 44. Agora, nós temos aqui regras que vão estar presente nos contratos que o poder público assinar com empresas contratadas para realizar filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. Então, quando o poder público contrata a empresa para fazer algum tipo de propaganda de interesse educativo, de instrução ou de informação, o poder público vai ter que colocar uma clausa no contrato obrigando que essa regrinha de participação da população negra seja observada por essa empresa. Olha só. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, autarquia e fundacional ou empresas públicas e sociedade de economia mista, deverão, essa é uma obrigação, incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. Os órgãos e entidades aí previstas nesse artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade da prática de igualdade e oportunidade de emprego para as pessoas relacionadas com o objeto ou serviço contratado. Entende-se por práticas de igual oportunidade, ou seja, o que quer dizer com isso aqui? O conjunto de medidas sistemáticas, ou seja, elas são dirigidas para isso mesmo, com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. Então, essa é uma exigência que vai estar prevista expressamente no contrato. Veja ainda que a autoridade contratante poderá ainda se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades, requerir o quê? Uma auditoria, tá? E aí essa auditoria poderá então analisar se está sendo cumprida ou não essa cláusula para garantir iguais oportunidades de emprego. Agora, veja só, pessoal. A mesma coisa que eu falei antes se aplica aqui, ou seja, se eu for fazer uma produção publicitária que aborda especificidade de um grupo étnico, essa regra não vai ser exigida. Mesma coisa, então se o governo for contratar lá uma empresa para contar a história da população indígena no Brasil, não vai ter sentido colocar artista negro para representar índio, tá? Não tem nada a ver. Então, veja, nesses casos será excluída essa regra, tá ok? Mas somente nessas hipóteses, beleza? Pessoal, vamos fazer aqui um exercício. Sobre esse assunto aqui eu fiz uma questão, tá? Nós não temos praticamente questões sobre esse assunto. Então, eu tive que elaborar aqui. Olha só. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país? Exatamente, tá? Exatamente. Essa produção veiculada é o primeiro artigo que nós estudamos nesse bloco, né? Copiou. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Até aqui tudo bem. Inclusive aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados? Aí não, porque isso aqui, nessa hipótese, essa regra não se aplica. Próximo. Os órgãos e entidades da administração pública, federal, direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, federais, deverão incluir cláusula de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de cáter publicitário. Exatamente, né? Essa é a cláusula existente aí no artigo que nós acabamos de estudar. Esse artigo aqui, 46. Ok? Letra D. Os órgãos e entidades que tratam esse artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. Também questão literal, dispositivo correto. E letra E. Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou ao serviço contratado. Questão também verdadeira, sem nenhum problema. Tá bom? Pessoal, próximo bloco a gente volta já para terminar o curso, tá? Nós vamos tratar sobre o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial sobre o qual já falamos no artigo 5º, né? O artigo 5º ele fala que os objetivos dessa lei serão alcançados por meio do SINAPIR mas agora a gente vai começar a estudar efetivamente a partir do artigo 47 o que vai fazer esse SINAPIR, tá? E esse assunto ele cai com muita frequência em prova, tá? Então vale a pena você estudar. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.